Você vai ver agora o caso do homem de 38 anos que matou a esposa e deixou o filho ferido na cidade de Pai Pedro, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram esfaqueadas durante uma discussão. O jovem de 15 anos tentou defender a mãe. A dona de casa, Luciene Maria de Araújo, de 36 anos, morreu pouco depois de dar entrada no hospital. Vamos ver os detalhes com o nosso repórter, Júnior Oliveira. Balança aí. Delson Lopes, de 38 anos, foi preso pela polícia enquanto tentava fugir de moto. O homem foi encontrado todo ensanguentado. O trabalhador rural é suspeito de matar a própria esposa a facadas. Luciene Maria de Araújo, de 36 anos, morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital da cidade. O crime aconteceu na zona rural de Pai Pedro, no norte de Minas. Segundo a polícia, tudo aconteceu por volta de meia-noite. O suspeito teria passado o dia inteiro na rua, consumindo bebida alcoólica, e pouco depois ele chegou em casa. E o casal começou uma conversa. Durante essa conversa, houve uma discussão. Em um determinado momento, o homem pegou uma faca e foi para cima da mulher. Luciene foi atingida no peito. O filho do casal estava em casa e viu tudo. O adolescente de 15 anos tentou proteger a mãe com um pedaço de pau, mas também foi esfaqueado. O menino correu para a casa do tio e ela tentou chegar até na casa da irmã, mas não conseguiu. Caiu em frente à casa do outro irmão dela. Mãe e filho foram socorridos por uma viatura da polícia até o hospital da cidade. Delson e Luciene viviam juntos há mais de 15 anos e tiveram dois filhos que hoje são adolescentes. Por telefone, os familiares da vítima contaram que a família é bem humilde e que sempre morou na roça. Os dois sempre trabalharam juntos. Disseram ainda que o casal brigava muito e que Delson é um homem agressivo. Volta e meia, ele espancava a mulher dentro de casa. Luciene não aguentava mais essa situação e dizia que iria se separar do marido. A família acredita que essa teria sido a motivação do crime. A faca que teria sido usada no crime e a moto do suspeito foram apreendidas. Em conversa com os militares, Delson assumiu o crime. Depois de prestar depoimento na delegacia, ele foi levado para o presídio de Janaúba. E aí, Delson? Valeu a pena? Valeu o seu orelha seca? Seu burro? Mata a mãe do seu filho? Esfaqueia? Confessa o crime? Quase que mata o rapaz de 15 anos? E agora está aí no presídio de Janaúba assistindo o Balanço Geral? O adolescente de 15 anos teve alta hoje de manhã. Ele levou alguns pontos no pulso, mas passa bem, graças a Deus. Infelizmente, a mulher morreu. Tomara que esse Deus aí fique aí, pelo menos, uns 30 anos na cadeia aí, para você aprender.